Ilha Solteira continua antecipando o calendário de vacinação e hoje começou a imunizar quem tem 38 anos. Oferecimento Cicred, 20 anos na região. Abra sua conta e concorra a 6 Motos Honda. Sorteio em agosto. A vacinação acontece nos drives montados pela Prefeitura nas unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira até as duas da tarde. No Jardim Aeroporto e na Zona Sul, pedestres devem ser vacinados das oito e meia às duas da tarde. E a antecipação continua nesta quarta-feira, quando começam a ser vacinados quem tem 37 anos. Na quinta-feira será a vez de quem tem 36 anos. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento pessoal com foto e um comprovante de residência.